O Fim da Eternidade é um romance de ficção científica escrito por Isaac Asimou, publicado pela primeira vez em 1955. O romance se passa em um futuro distante, onde a humanidade criou uma organização chamada Eternidade, que é responsável por garantir a estabilidade do tempo. O romance acompanha a história de Andrew Arlan, um agente da eternidade que é enviado para uma missão no passado. Arlan é responsável por corrigir um erro que foi cometido pelos Eternos, que poderiam levar ao fim do universo. O romance começa com Arlan sendo enviado para o ano de 2525. Arlan é responsável por impedir que o cientista Thomas Latimer crie uma máquina do tempo. A máquina do tempo de Latimer poderia ser usada para alterar o passado, o que poderia levar a um futuro imprevisível. Arlan é bem-sucedido em sua missão, mas ele é capturado pelos Eternos. Arlan é levado a julgamento por seus crimes, e ele é condenado à morte. Arlan é enviado para o ano de 2065, onde ele conhece uma mulher chamada Nois Latimer. Nois é a filha de Thomas Latimer, e ela ajuda Arlan a escapar da eternidade. Arlan e Nois viajam para o passado, onde eles tentam encontrar uma maneira de impedir que a eternidade acabe com o universo. Avaliação O fim da eternidade é um romance bem escrito e inteligente. Asimou explora temas complexos de forma envolvente. O romance é uma reflexão sobre a natureza do tempo, da livre escolha e da moralidade. Pontos positivos Imaginação Asimou cria um mundo de ficção científica fascinante. Temas Asimou explora temas complexos de forma inteligente. Escrita O romance é bem escrito e fácil de entender. Pontos negativos Alguns leitores podem achar o romance um pouco lento. O fim da eternidade é uma leitura obrigatória para qualquer fã de ficção científica. O romance é divertido, estimulante e nos faz pensar sobre o futuro da humanidade. Aqui estão alguns pontos específicos que valem a pena destacar na avaliação do romance. Asimou cria um mundo de ficção científica fascinante. O conceito de uma organização que é responsável por garantir a estabilidade do tempo é original e intrigante. Asimou explora temas complexos de forma inteligente. O romance aborda temas como a natureza do tempo, da livre escolha e da moralidade. Asimou faz isso de forma envolvente e desafiadora. O romance é bem escrito e fácil de entender. Asimou é um mestre da escrita de ficção científica. Ele é capaz de criar histórias que são ao mesmo tempo inteligentes e divertidas. O fim da eternidade é um romance clássico da ficção científica. É uma obra bem escrita e inteligente que explora temas complexos de forma envolvente. O romance levanta questões interessantes sobre a natureza do tempo. Asimou sugere que o tempo pode ser alterado, mas que isso pode ter consequências imprevisíveis. O romance também explora a questão da livre escolha. Asimou sugere que a livre escolha pode ser limitada pelo determinismo do tempo. O romance é uma reflexão sobre a moralidade. Asimou sugere que a moralidade pode ser relativa e que o que é certo em um momento pode ser errado em outro. Asimou sugere que a moralidade pode ser limitada pelo determinismo do tempo. O romance é uma reflexão sobre o tempo. O romance é uma complexão industry que se conduzce à câncer de que o tempo για a espírito.